O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houvem quem voltasse para dar glória a Deus? A não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de prestarmos o devido culto a Deus. E o devido culto prestado a Deus é o sacrifício da Santa Missa. Ali nós adoramos, nós glorificamos, no sacrifício da Missa nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. No sacrifício da Santa Missa, nós pedimos a Jesus que interceda por nós e Deus tenha piedade de nós. No sacrifício da Santa Missa, nós rezamos pelos nossos, pelos entes vivos e pelos falecidos. Pedindo a Deus que aqueles que estão no purgatório, através desse sacrifício, eles possam entrar no céu. Nós agradecemos e glorificamos, nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, dado a nós, porque Jesus se deu por nós. Ele deu a vida por nós e se deu em alimento por nós. Nós somos alimentados com o pão da Eucaristia e com o pão da sua palavra. Hoje nós vimos aqui Jesus se admirando como a atitude de um estrangeiro. Esse estrangeiro era um samaritano. Existia uma rincha entre os samaritanos e entre os judeus. Os judeus consideravam os samaritanos como pagãos. Porque historicamente, na história de Israel, houve uma mistura entre judeus e pagãos. E aí surgiu os samaritanos. E não dá para contar toda a história, mas depois vocês pesquisem, estudem para vocês entenderem melhor. Aqui fica somente isso aqui que eu acabei de dizer. Os samaritanos não eram considerados homens puros, mas misturados. Então, os judeus os desprezavam. Quando um judeu via um samaritano, ele cuspia no chão. Por isso que no evangelho de São Lucas, por várias vezes se destaca essa palavra, samaritanos. E era um samaritano. Lembram a parábola do bom samaritano? O judeu estava lá no chão, tinha sido assaltado ele. E deixaram o homem no chão. Parecia até que ele estava morto. E ali narra que o levita passou e não cuidou. O sacerdote passou e não cuidou. E o samaritano viu e cuidou dele. São Paulo e Jesus diz que era um samaritano que tinha feito isso. E convidou ali o doutor da lei a fazer a mesma coisa para ganhar o reino dos céus. E hoje, nós nos deparamos aqui. Esses dez leprosos, quando viram Jesus a distância. Porque um leproso não podia se aproximar de uma pessoa que tivesse uma saúde boa, que não fosse leprosa. Porque isso incorria em contaminação. Então, de longe eles, quando queriam falar com alguém, tinha que falar de longe. Eles andavam até com um sino no pescoço para mostrar que era um samaritano e era um leproso. Quando as pessoas saiam correndo para não serem contaminadas. Por isso que, à distância, eles falaram para o Senhor ter piedade deles na condição que eles estavam. E Jesus disse, olha, faz o seguinte, vai se apresentar ao sacerdote. E eles foram se apresentar e nessa ida eles ficaram curados. Eu só estou narrando o evangelho de hoje para você compreender melhor. E quando eles foram curados, um voltou para agradecer. E Jesus disse, cadê os outros? Os outros nove, não eram dez? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E veja a atitude desse samaritano. Ele se prostrou. Isso é uma atitude de reconhecimento. É uma atitude de quem tem fé. É uma atitude de quem reconhece Jesus como Deus. E aí Jesus disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Veja que essa fé aqui não está simplesmente relacionada a porque ele acreditou que Jesus o curou. Então agora ele volta para agradecer. Não, é uma fé, meus irmãos, de reconhecimento da divindade. Ele é Deus. Ele é Senhor. Você está entendendo? Porque a primeira coisa que pode salvar uma pessoa é a fé em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. É o que nós professamos daqui a pouco. Nós iremos professar essa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Das coisas visíveis e invisíveis. Assim que nós professamos. E aí nós dizemos, nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos na Santa Igreja Católica. Nós cremos que um dia ele há de retornar para julgar os vivos e os mortos. Por isso nós cremos na vida eterna. Nós cremos que um dia nós estaremos diante dele. Essa é a nossa fé. Nós temos um Deus. Na primeira leitura nós vimos lá um Naamã. Que tinha uma lepra. Não conseguia ser curado desta lepra. Tinha uma pessoa que acreditava em Deus e pedia para que ela fosse ao encontro do profeta. Para que pudesse ser curado. Ele não queria ir. Depois acabou indo. E o profeta pediu que ele se jogasse no mar sete vezes. Ele não queria. Dizendo, ah, mas lá na minha terra também não tem mar. Então para que eu tenho que me jogar aqui? Mas uma foi e se jogou. E aí ficou curado. Ele reconhece. Ele quer agradecer. Dando alguma coisa para ele. E aí diz, não, não, não. Isso não precisa. E aí acaba acontecendo o que? A conversão dele. E no final, ele acaba dizendo assim. Deixa eu procurar aqui. Mas me permite, ele fala, que teu servo leve daqui a terra que dois jumentos podem carregar. Pois teu servo já não oferecerá holocaustos ou sacrifício a outros deuses. Não, ele não vai mais oferecer sacrifícios a outros deuses. Mas somente há o Senhor, há o Deus único. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Há um reconhecimento diante deste pagão que se converte. Jesus fala do estrangeiro, o samaritano, que volta para agradecer. Na segunda leitura, Naamã, que era um pagão, reconhece. E ele diz que ele vai, de agora em diante, oferecer sacrifício somente a Deus. E na segunda leitura, nos encontramos São Paulo escrevendo para Timóteo e falando que ele está preso por professar a fé no Deus único e verdadeiro. Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus em três pessoas. E ele agora, dizendo que ele sofre, ele morre. Ele, se for preciso morrer, ele até morrerá. Se sacrificando pelo Senhor Jesus, é isso que ele deixa claro. E depois ele termina dizendo assim, Se com Cristo ficarmos firmes até o fim. Lembrem-se que Jesus disse que aquele que perceberá até o fim será salvo. Se com Cristo ficarmos firmes, com ele reinaremos. Se nós não abandonarmos a Deus, uma vez que nós professamos a fé nele, porque nós cremos nele, com ele nós reinaremos. Quando nós passarmos desta vida para outra, com ele nós reinaremos. Ou seja, nós viveremos para sempre com ele. Então, Paulo está sofrendo, preso, mas, mesmo assim, ele não abandona a Deus, continua professando a sua fé em Deus e convidando os outros a professarem a fé em Deus. Na verdade, o que é que Deus está falando para nós hoje? Primeiramente, nós que já cremos em Deus, nós não podemos viver como se nós fôssemos pagãos. Os pagãos, principalmente, tem aqueles pagãos que não acreditam em Deus. Então, eles nem se voltam para Deus, não querem saber de Deus, porque para eles Deus não existe. Existem aqueles pagãos que acreditam em Deus, não no Deus que nós cremos. Mas aqui, não é simplesmente dizer assim, ah, eles creem no Deus deles, nós cremos no nosso. Está tudo ok. Não, não é isso. É aqueles que realmente, eles não acreditam que o Deus verdadeiro seja o que nós, católicos, acreditamos. Então, esses são aqueles que vivem assim. Tem os ateus que não acreditam em Deus. Tem outros que professam a sua fé em Deus, mas não no Deus verdadeiro. E tem nós, que nós cremos em Deus. Então, aqui é um convite a esses, aos pagãos, aos ateus, aos pagãos ateus, e aos pagãos que acreditam em outros deuses a retornar. É preciso que haja a conversão deles. E aí, esses ateus, esses que não creem em Deus, e esses que acreditam em outro Deus, são convidados a se encontrar com Jesus, a se voltar para Jesus, como Naamã voltou, e como os samaritanos, que não é um título, como os judeus que acreditam no Deus verdadeiro, que eles voltem. E isso acontece com o batismo. Aí, todos devem professar a fé no único Deus verdadeiro. Aí, com Ele, com Deus, nós reinaremos. Aí, a salvação acontecerá. E nós, que somos, que já cremos, nós precisamos levar uma vida, a vida nossa, nele. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas tudo isso tem que ser por meio de Jesus. É na pessoa de Jesus que a nossa salvação acontece. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. E aí, quando todos os povos se voltarem completamente para Deus, aí todos nós iremos agradecer. E a melhor forma de agradecer a Deus é no sacrifício da Santa Missa. Então, existem os católicos mal agradecidos, que vivem como pagão, que vivem até como ateus. E se pergunta para ele, você é católico? Ah, sim, eu sou. Você é cristão? Eu sou. Mas não professam, não vivem uma vida em Deus. Primeiro, há um despertar no coração de Jesus, dizendo assim, Os pagãos, os ateus, retornarão. A alegria. Compreendeu? Quando Jesus disse, Sua fé te salvou? O estrangeiro voltou? Então, já que o estrangeiro voltou, muitos estrangeiros irão voltar-se também. Muitos pagãos, muitos ateus se voltarão. Mas, ao mesmo tempo, uma preocupação de que aqueles que já professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo possam viver como pagão e voltar a uma vida paganizada. e isso não pode acontecer de nós que já professamos a nossa fé no único Deus e verdadeiro, nós vivemos como se Ele não existisse. Nós precisamos sempre fazer da nossa vida um grande agradecimento a Deus. A melhor forma de nós professarmos a nossa fé é participando do sacrifício da Santa Misa no domingo. E aí, sendo fiéis aos mandamentos e nos santificando através dos sacramentos. E aí, nós reinaremos com Deus. Vocês compreendem, meus irmãos? Vocês compreendem a necessidade de que nós temos primeiro de evangelizar e primeiro de nós que já estamos no caminho de Deus e nós passarmos por uma catequese renovada. Hoje, nós precisamos passar por uma catequese renovando a nossa vida através da catequese. Eu não estou dizendo assim, uma catequese renovada. Temos cuidado para não ser mal entendido dizendo assim que os ensinamentos que a igreja já tem, já está aí, nós vamos passar por uma renovação, ou seja, nós vamos mudar muitas coisas. Nós, eu estou falando dizendo que nós precisamos dia após dia nos aproximar e nos aprofundar nos ensinamentos da Santa Igreja, nos ensinamentos que Jesus deixou como depósito da fé para nós não nos perdermos. Deus. Vocês entendem agora essa agenda mundial que tem? Existe uma agenda onde das nações, das grandes nações, que elas têm como projeto de vida tornar os cristãos pagãos. por isso que os nossos filhos quando vão para as escolas, eles estão passando por um processo de ensinamento para levar ao paganismo, ou seja, para levar os cristãos a não crerem mais em Jesus Cristo, a não crerem mais na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a criar um outro Deus que pode ser um homem. Aí são chamados os anticristos. Quem é o anticristo? O anticristo é aquele que vai crer, não crer no Cristo. Mas chegamos a um tempo que uma pessoa vai se erguer dizendo que ele é o anticristo e querendo que todos nós nos prostremos diante dele. Por isso que o Brasil não pode se tornar um país pagão. E a coisa está sendo feita. Antigamente eram áreas escondidas, agora não, agora a coisa está bem assim, clara. Nós vemos através de pessoas de renome, elas se apresentam até mesmo dizendo que creem em Deus, mas ao mesmo tempo elas fazem um monte de coisa errada se percebendo que está em lugares que não pertencem a nosso Senhor e um católico não deveria estar. E aí nessas atitudes vai mostrando que é possível abandonar a igreja, nós não podemos nos tornar pagãos. Nós não podemos ser forçados a nos tornar pagãos. E aí nós vamos vendo em diversos países as autoridades, autoridades civis expulsando os católicos de suas nações prendendo aqueles que querem persistir em professar sua fé em Jesus Cristo. É o que está acontecendo com Paulo. Paulo também foi assim. Ele está preso, como ele está falando, por ele professando a fé em Deus. No Deus único e verdadeiro. E Paulo está dizendo, eu estou sofrendo por vocês porque o evangelho não pode ser amordaçado, o evangelho não pode ser esquecido, eu estou sofrendo, para que vocês também se salvem, para que vocês possam morrer com Cristo, professando a fé em Cristo. Porque se Paulo abandonasse Jesus, ele se tornaria um apóstata. O apóstata é aquele que abandona a fé. A fé no Deus único e verdadeiro. A fé na sua igreja. Ele abandona os sacramentos, abandona os mandamentos, e se a pessoa morre desta forma, ela não se salvará. Imagine um pagão que não professa a fé em Deus, que não foi batizado, porque Jesus disse, idem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, se a pessoa não professar a fé em Deus e morre, ela é condenada. Agora, imagina uma pessoa que já foi evangelizada, que já conhece a Deus e morre pagã. Também, se a apostasia, ela não se salva. havendo a necessidade de nós professarmos a nossa fé em Deus e nós não abandonarmos. E existe uma agenda mundial onde querem fazer de tudo para que nós católicos, nós cristãos abandonemos a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos permitir que as pessoas que não creem em Jesus possam governar, porque se elas governarem, as primeiras coisas que elas vão fazer é tirar tudo aquilo que está relacionado ao catolicismo, ao cristianismo. E aí a perseguição aos sacerdotes, aos bispos, a perseguição aos cristãos, que quero relembrar a aparição de Nossa Senhora aqui no Brasil, em pesqueira, lá em Pernambuco, uma localidade, um povoado chamado Simbres, e ali o sacerdote, o padre José Kerlen pergunta para Nossa Senhora se o comunismo iria entrar no Brasil, ela disse que iria entrar, e ela disse que nós precisávamos rezar muito, fazer muitos sacrifícios e orações para que isso não pudesse acontecer, pelo menos para que aqueles que estão com a sua fé firme em Jesus Cristo, na igreja católica, não abandone, mesmo que seja perseguido, para que sejam firmados na fé, eles não venham abandonar, e aí Nossa Senhora disse, bispos e padres serão perseguidos, por que bispos e padres? Porque nós estamos aqui para levar o Evangelho, para levar a Boa Nova, nós estamos aqui para batizar os pagãos, para que os pagãos voltem, mas isso meus irmãos, sem imposição, é livremente, as pessoas que ouvem e ouvindo livremente, elas possam voltar a crer em Deus, possam voltar para o seio da igreja, ou voltar, tem os que abandonam, então aqueles que nem conheciam possam voltar, então, uma vez que na agenda mundial, querem banir o catolicismo, o cristianismo, para as pessoas não adorarem a Deus, então, quem serão perseguidos primeiramente? Bispos e padres, prendendo os bispos e os padres, aí, o que vai acontecer? O esquecimento, o esquecimento é que Deus existe, que Deus se revelou, nós temos um Deus que é o criador de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis, ou seja, de tudo aquilo que nós enxergamos com os nossos próprios olhos, como as invisíveis, os anjos que já adoram, que adoram a Deus, são os seres invisíveis que nós não vemos, mas nós veremos e estaremos com eles um dia diante de Deus, adorando a Deus, estão entendendo, meus irmãos? Rezemos por todas as nações, rezemos pelo Brasil, para que nós sejamos como esses estrangeiros aqui que Jesus fala, para que nós não abandonemos a nossa fé. E hoje, vamos professar a nossa fé. E firmando a nossa fé, sejamos fiéis até a morte. Se com Cristo ficamos firmes, com Ele reinaremos. Nossa Senhora nos ajude que Nossa Senhora nos proteja de um mal maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Mãe 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 Obrigado.